Falando sobre coronavírus, eu acho que acaba sempre vindo em pauta porque é o momento que a gente vive, mas a maioria das empresas teve que se readaptar à forma de trabalho e a gente começou trabalhando na questão de home office. E o home office acaba vindo também para essa parte da nuvem, o acesso externo e tudo mais. O armazenamento em nuvem, de que forma que ele facilita o acesso dos funcionários aos arquivos da empresa para a resolução de problemas, para o atendimento do cliente. O Everton até já falou ali que é a questão de compartilhar. Você pode compartilhar uma planilha, pode compartilhar um documento. A pessoa pode estar trabalhando, acho que simultaneamente, dá para trabalhar simultaneamente nos mesmos arquivos. A questão de sistema, que você consegue fazer o acesso remotamente através da web. WhatsApp, que daí já foge um pouquinho, mas é para home office, que é o que a gente acabou utilizando nas duas primeiras semanas, quando iniciou o assunto do Covid. Parte de praticidade. Como vocês veem hoje, enquanto empresários e utilizadores dos sistemas em nuvem, acho que já deve ser o segundo ou terceiro sistema que vocês utilizam e acabam colocando ele ali. Como vocês veem a questão de praticidade e agilidade com a utilização da nuvem? Eu respondo assim, é só imaginar a situação que a gente vem vivendo hoje, da história do Covid. Se não existisse isso, como que a gente ia conseguir trabalhar em home office? Como é que você vai acessar um sistema? Ou até teria via aquelas conexões... Poderia fazer como antigamente era, via VPN, acesso ao servidor via WTS, tem toda uma... Mas era bem mais complexo, não é? Bem mais complexo, não é? Eu ia chegar nisso, para um usuário leigo que está em casa ali, como eu comento sempre da parte das pequenas empresas, como seria para ele fazer isso sem o conhecimento avançado em informática? É porque acontece, quando se faz uma VPN, digamos assim, uma VPN, antigamente você tinha um servidor e tu instalava um client para acessar esse servidor na empresa, digamos, né? Aí eu vou fazer home office. Primeiramente eu vou fazer uma VPN entre a minha casa e a empresa. Eu vou fechar um túnel entre a minha casa. A transferência de dados que tem que passar entre essas informações, ela é mais alta. Vai ter um maior tráfego. Do que você acessar via web e fazer com que o servidor trabalhe no navegador para ti. Então essa é a grande diferença. Além de ter um... tem que ter um conhecimento a mais. Muitas vezes o usuário, quando for um usuário mais leigo, não sabe fazer. Vai ter que deslocar alguém de TI para fazer. Aí vai acessar. Não fechou a VPN, o sistema já não abre. Tem que abrir a VPN. Então é bem mais complexo. E rodando as dúvidas, digamos, com o servidor preparado para trabalhar via o sistema via web, é muito mais prático para home office. Tinha uma situação... Nessa situação a gente viu, tinha colaborador nosso que só trabalhava com o celular, né? Não precisava às vezes nem acessar o computador porque ele conseguia acessar o sistema via celular. E a parte de WhatsApp e tal, também conseguia trabalhar ali. Então a facilidade é muito grande, né? Sem muita complicação, né? Então... Então...